Embora eu demore muitos anos para aceitar um convite de uma conferência, eu estou aqui com muito carinho para falar para vocês sobre o programa Escola da Inteligência, que é o primeiro programa mundial de gestão de emoção para crianças e adolescentes, e também sobre as ferramentas mais importantes que nós devemos utilizar para termos saúde mental numa sociedade estressante, para que possamos ter tranquilidade numa sociedade altamente ansiosa, irritadiça e tensa, e também falar sobre como você pode e deve se tornar piloto da aeronave mental mental numa sociedade onde as pessoas dirigem pessimamente o veículo da sua psique. Para vocês terem uma ideia, uma em cada duas pessoas tem ou vai desenvolver um transtorno psiquiátrico ao longo da vida. Olhe para quem está do seu lado, se não for você vai ser ele ou ela, mas eu espero que não seja nenhum de vocês, e é por isso que estão aqui. Agora imagine que mais de 3 bilhões e meio de seres humanos vão desenvolver um transtorno emocional, psiquiátrico e talvez nem 1% se trate. E é completamente injusto nós esperarmos as pessoas adoecerem para depois tratá-las. nós precisamos de mecanismos, de ferramentas, de habilidades para proteger o mais complexo dos mundos, a mente humana, a única empresa que não pode falir, porque se ela faliu e todo o resto desmorona. Mas se você fazer um mapeamento dos sintomas psíquicos e psicosomáticos das crianças, adolescentes e adultos, vocês vão ficar impressionados. Por exemplo, quem é que sofre por antecipação? Aqui, levante as mãos. Acho que eu vou tomar um pouco de água. Quem tem dores de cabeça ou dores musculares? Quem tem dificuldade de conviver com pessoas lentas? Vocês não têm vergonha? Não é que as pessoas são lentas, é que vocês são acelerados demais. Quem se irrita com facilidade? Muito bem, amigos. Acho que eu vou abrir um hospital aqui. Eu vou falar com a Verizon e com o meu amigo Marcos Botelho para vocês se cuidarem. Mas essa é a situação do ser humano atual. Dores de cabeça, dores musculares, nó na garganta, aperto no peito. São sintomas psicosomáticos que representam o grito de alerta do nosso corpo, suplicando para que possamos mudar o nosso estilo de vida. Mas, infelizmente, nós somos lentos, muito lentos, para ter um caso de amor com a nossa saúde emocional. Quando você vê uma torneira pingando, aquele barulho te incomoda tanto. Quando você tem um ar-condicionado que está com um ruído diferente, aquele também te perturba. Quando você vê um trinco na parede, às vezes você não suporta e não vê a hora de repará-lo. Mas é quase que inacreditável que não apenas trincos, grandes rachaduras nas paredes emocionais. E nós não fazemos nada. Está vazando a nossa tranquilidade, nosso prazer, nosso encanto pela vida. E também não fazemos nada. Nós estamos envelhecendo precocemente no território da emoção. E também não fazemos nada. Toda pessoa que quer tudo rápido e pronto, envelheceu no território da emoção. Toda pessoa que não consegue contemplar o belo, fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos, precisa de muitos eventos para sentir migalhas de prazer, como as crianças e adolescentes no mundo todo, bem como os adultos, às vezes mendigando o pão da alegria, morando em belas casas de condomínio, em belos apartamentos, envelheceu no único lugar que deveríamos ser eternamente jovens. Por isso, nós temos que ensinar aos nossos filhos como eles podem e devem dirigir a sua mente. Como eles podem e devem usar ferramentas de gestão da emoção para que possam escrever os capítulos mais importantes da sua história nos momentos mais dramáticos da sua existência. Mas vocês têm de saber que o sistema educacional mundial está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. Para vocês terem uma ideia, a nossa memória, e eu vou falar isso agora como um pensador, como um construtor de conhecimento, eu tive o privilégio de escrever mais de 3 mil páginas sobre uma das últimas fronteiras da ciência, se não a última fronteira da ciência, que é o processo de construção de pensamentos, tipos de pensamentos, natureza dos pensamentos, bem como os papéis do eu como líder da mente humana e os papéis conscientes e inconscientes da memória. Foram mais de 3 mil páginas antes de publicar meu primeiro livro. e eu tenho mais de 60 livros publicados em mais de 70 países. Bom, na minha trajetória de construção de conhecimento, eu fiquei perplexo ao saber, ao desenvolver, ao construir conhecimento que ainda hoje a educação mundial está cega, está no tempo da pedra em termos de ferramentas para formar pensadores. E é por isso que a escola do seu filho hoje adotou o programa Escola da Inteligência para romper este mecanismo, este cárcere. Bom, a memória humana, ela é preparada para lembrar, correto? Os professores expõem conhecimento, os livros expõem os dados, e nós somos preparados para lembrar as informações e reproduzir nas provas escolares. Mas a memória humana nunca foi especialista em lembrar assertivamente, detalhadamente, as informações. Nesse sentido, Harvard está errada, Cambridge, Oxford, MIT, Stanford, Universidade de Pequim, de Paris, elas exigem que os alunos reproduzam os dados aprendidos. Mas a mente humana, ela é rebelde à reprodutividade exata. Ela é especialista na construtividade. Ela acrescenta cores e sabores às informações passadas. E eu vou provar para vocês, como eu falo para os meus alunos do programa de mestrado e doutorado da USP, alunos mestrando e doutorando, que eu ensino sobre esses complexos mecanismos. Quantos pensamentos vocês produziram na semana passada? Me dê um dado. Como é que você chama? Aline. Semana passada, Aline, quantos pensamentos a mente da Aline produziu? Me dá um número, mesmo que aleatório. Foram milhares ou dezenas de milhares? Milhares. Você está sendo generosa. A nossa mente não para. Certamente são dezenas e centenas de milhares de pensamentos. Agora, eu te pergunto, Aline, você prestou atenção nos seus pensamentos, não prestou? Prestou, porque você os produziu. Quando você está produzindo, você perde toda a atenção de fora e foca nos pensamentos que você produziu. Então, nada te distraiu naquele momento em que você construiu pensamentos, porque há uma concorrência. Ou o seu pensamento está no foco ou está o pensamento do outro, do pai, da mãe, do professor, das informações da TV, da internet. Há uma concorrência. A mente humana não assimila jamais dois pensamentos por vez, como os computadores. Ela precisa de foco. Por isso que, muitas vezes, as pessoas falam conosco e uma pessoa que é hiperpensante ouviu por dez minutos, mas, na verdade, não escutou nada. Estava distraído com os seus pensamentos. Conhece pessoas assim? Muitos de nós, às vezes, somos assim. Bom, você produziu centenas de milhares de pensamentos. Você se lembra... Você vai fazer uma prova agora. A prova dos seus pensamentos. Você vai lembrar com exatidão as cadeias que produziu. Com o pronome, o verbo que conjugou o tempo espacialmente, substantivo, adjetivo. Você consegue se lembrar exatamente dos pensamentos? Consegue se lembrar de um sequer? Provavelmente, você vai ter dúvidas. Mas, se eu te pedir e pedir para vocês que tente reconstruir as experiências que tiveram, os relacionamentos que se envolveram, as dores que passaram, as aventuras e os desafios, provavelmente, construirão milhares de pensamentos, mas não exatamente os mesmos que vocês produziram. indicando que a educação mundial, por não ter estudado a última fronteira da ciência, o processo de construção de pensamentos e os papéis da memória, não entendeu que a memória humana é especialista na reconstrução e não na reprodução. E, por isso, milhares de gênios morrem ao longo do processo educacional, tratados como relapsos e responsáveis, porque não se enquadram ao padrão curricular, pedagógico, patrocinado pelos países, pelas escolas. Por isso, é possível dar nota 10 para quem errou todos os dados. Nota máxima para quem errou todos os dados. Mas, se os alunos foram inventivos, imaginativos, se desenvolveram um raciocínio esquemático, se eles se aventuraram para produzir conhecimentos. Mas, de um modo geral, os sistemas educacionais, os ministérios da educação, por não ter incorporado essas teses, até hoje, exige o que os alunos não podem dar. E é por isso, também, que não são os melhores alunos os que mais tiram as melhores notas que acabam tendo os maiores sucessos na vida. Eles podem ter uma vantagem por incorporar mais o conhecimento, serem mais responsáveis, mas há outras variáveis. Número um, aprender a não querer corresponder sempre às expectativas dos outros. Os íntimos são aqueles que mais podem nos ferir. Todo aluno que cresce, se desenvolve no ensino básico, na universidade, na pós-graduação, lato senso, no estricto senso, mestrado e doutorado, mas ele tem o desejo de corresponder às expectativas dos outros, ele perde a liberdade. porque frustrações, crises, dificuldades, rejeições vão fazer parte da história de vida dele e ele vai ter que aprender a lidar com isso. Número dois, toda pessoa que cobra demais de si é seu maior algoz, o maior carrasco. E eu quero perguntar sinceramente, quem é que cobra demais de si? Eu sei que são as melhores pessoas, levante as mãos, por favor. A grande maioria cobra demais de si. Quando você cobra demais de si, você aciona um fenômeno que é da minha área de pesquisa, que eu tive o privilégio de descobrir, de escrever, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. Esse fenômeno é inconsciente, ele não pede autorização para o seu eu que representa a vontade consciente, a capacidade de escolha, a autonomia, a capacidade de decidir. Ele registra tudo, seja pensamentos saudáveis, sejam pensamentos doentios, sejam ideias que promovem teu ânimo, promovem a tua ousadia, ou ideias que abortam a sua motivação e te causam terror, estresse e fobias. Aliás, ele registra tudo, mas registra em destaque tudo aquilo que tem mais alto volume emocional. E as experiências que têm dor, frustração, decepções, traições, humilhações públicas, fracassos, costumam ter mais alto volume emocional, por isso são registradas de maneira privilegiadas, formando janelas traumáticas ou killers duplo P, com duplo poder, poder de ser lida e relida e poder de ser retroalimentada, se tornando um cárcere mental. Freud, ele cria que nos primeiros sete anos, as experiências traumáticas se desenvolveriam e se transformariam em conflitos e em doenças psíquicas. Só que, pelo fato de ele não ter estudado também esta última fronteira da ciência, embora fosse um brilhante teórico, bem como Piaget, não teve o privilégio de estudar, Vigodes, Kicante, e tantos outros da psicologia, filosofia, Herbert Spencer, na sociologia, pelo fato de ele não ter estudado, não entendia que não é a experiência original que vai determinar se um ser humano vai desenvolver uma doença psíquica, um conflito grave ou não, é a retroalimentação da experiência original. Então, se uma pessoa foi chamada a atenção em público de maneira inapropriada, aquilo gerou uma janela killer, aquela humilhação gerou uma dor intensa. se o eu confrontar, impugnar, discordar, duvidar do controle daquela humilhação, então o eu se torna gestor da mente humana, que é o que nós ensinamos para as crianças e adolescentes, e que todos os alunos, centenas de milhões de alunos deveriam aprender. Mas se o eu não aprende aquela humilhação, ou até uma nota péssima, ruim numa prova de um aluno que estudou e sabia toda a matéria, mas fracassou, porque no exato momento em que estava diante das provas, detonou o gatilho, que é um fenômeno inconsciente, ou fenômeno da autochecagem, abriu uma janela killer, o volume de tensão foi tão grande que ancorou-se, fixou-se naquela janela e milhares de outras janelas, inclusive aquelas que tinham as informações que ele estudou e aprendeu, não são acessadas. E ele fracassa nas provas. E se ele aprender a duvidar que vai fracassar novamente, a criticar ideias perturbadoras e a determinar ser autor da sua própria história, aquela janela não vai ser retroalimentada. E se ela não for retroalimentada, não vai se tornar um cárcere mental. Mas se for retroalimentada, se ele pensar com frequência nela, como se ele pensar com frequência na humilhação pública, se ele pensar frequentemente numa rejeição que ele teve, um rompimento com a namorada ou o namorado, se retroalimentar continuamente o fenômeno RAM, que é o registro automático da memória, que é o biógrafo do cérebro, vai acrescentando cores e sabores, vai expandindo aquela janela a ponto de se tornar um presídio, um conflito grave. então vocês estão começando a entender, não é a experiência original que vai determinar se uma pessoa vai desenvolver uma doença psíquica, uma fobia, glossofobia, 75% das pessoas têm glossofobia, medo de falar em público, não têm medo de falar nas mídias sociais, mas quando estão diante do outro ou da outra estão no fronte das relações interpessoais concretas, detonam o gatilho, fenômeno inconsciente, abrem uma janela killer e a âncora se instala, fechando o circuito da memória, gerando uma síndrome que eu descobri chamada síndrome predador-presa. A plateia se torna a predadora e a pessoa se sente presa, a presa. e se, portanto, nós retroalimentamos a experiência original, ela pouco a pouco se desenvolve asfixiando a nossa liberdade, gerando, portanto, um transtorno que pode se arrastar ao longo de toda a vida. Pense na timidez. 70% das pessoas têm timidez e insegurança. é um número altíssimo e a timidez e insegurança imprime uma dor muito grande, porque você precisa de um esforço enorme para expressar suas ideias, porque, quando você vai expressá-las, mais uma vez, vou falar sobre os fenômenos inconscientes que são copilotos do eu. São quatro fenômenos. Gati, eu falei do biógrafo do cérebro que é o fenômeno Han, esse é o que registra automaticamente. agora o eu, que é o piloto da aeronave mental, usando a metáfora do avião, tem quatro copilotos. O gatilho, que atua em milésimos de segundos, as janelas da memória, segundo copiloto, a âncora da memória, a âncora não pode nem estar muito aberta, senão a pessoa não tem foco, não se concentra, e a âncora não pode estar muito fechada. Se ela está fechada demais, não se abrem as janelas que poderiam financiar milhares de informações para dar respostas inteligentes. Então, a âncora é o terceiro copiloto, e o quarto copiloto é o alto fluxo, que é um fenômeno inconsciente que vai lendo a memória e produzindo as imagens mentais, os seus sonhos, os personagens, os ambientes, as construções em relação ao seu passado, os resgates em relação ao seu futuro. O alto fluxo, ele não mantém a mente estática, ao contrário, ele a mantém num fluxo contínuo e inevitável. Se o teu eu não pensar, o alto fluxo vai ler a memória produzindo milhares de pensamentos, ideias, imagens mentais, fantasias para entreter, distrair, envolver o homo sapiens. Só os pensamentos produzidos pelo eu, por exemplo, como eu estou fazendo aqui no palco, numa direção lógica e consciente, ou quando vocês estão dando aula, ou quando vocês estão conversando com alguém, só os pensamentos, imagens, ideias produzidas pelo eu numa direção lógica, não seria suficiente para gerar o envolvimento emocional, motivação, capacidade de excitar, de ter prazer, de se encantar com a vida. Haveria depressão coletiva. Felizmente, nós temos um diretor de cinema, o fenômeno do alto fluxo que mantém a construção de imagens, de cenas e ambientes continuamente. Portanto, se você acha que é um ser humano complicado, você é mesmo. Se eu acho, eu sou mesmo, porque grande parte do que é produzido na mente humana não é produzido dentro de uma direção lógica. O objetivo é te envolver, só que o alto fluxo devido à quantidade de janelas traumáticas, killers, ele produz um estresse intenso, levando o ser humano a sofrer por antecipação. Você deveria pensar no futuro apenas para desenvolver estratégias para resolver os problemas, mas sofrer pelo futuro é uma inutilidade. Sofrer pelo futuro leva você a esgotar o seu cérebro e mais de 90% das nossas preocupações, angústias e temores em relação ao futuro não acontecerão, mas nós sofremos. E 10% que acontece, acontece de maneira diferente, muitas vezes diferente do que nós imaginamos. E se acontece de maneira igual, você deveria ter apenas construído estratégias para superar. mas não para sofrer. Obrigado.